Olá, aranha do YouTube! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e dá um joinha! Ajuda aí! Olá, pessoal! Hoje é o primeiro dia da Gabi aqui na nova piscina. Ela mudou de piscina. E ela veio para uma piscina mais funda. Agora falta trocar a toquinha dela. Eu preciso comprar a toquinha, que é de toca branca. Ela passou para toca vermelha. O desenvolvimento dela foi bom nesses seis meses aí que se passaram. E a evolução está muito boa. E o professor pediu para trocar ela de piscina. Essa piscina é um pouquinho mais funda. E lá vai ela.